Antes da gente ir pra essa gameplay, gente, eu queria dar um aviso pra vocês. Essa gameplay de Mario Odyssey está sendo feita ao vivo lá na Twitch, ok? Então, se você quiser assistir, tô tentando zerar esse jogo lá, se você quiser assistir online. Se você quiser assistir ao vivo, é só seguir o meu canal lá na Twitch, ok? O link vai estar por aí, no primeiro comentário fixado e na descrição do canal. Mas, se você não pode estar lá na Twitch, então, vai ser disponibilizado a gameplay aqui no canal toda segunda-feira. Também estou fazendo live de Zelda, olha só que legal, lá na Twitch. Então, se vocês quiserem acompanhar, é o mesmo esquema. Aqui no YouTube, as lives de Zelda vão ser editadas e só postadas os melhores momentos, tudo bem? Então, agora vamos para a gameplay. Não tô ouvindo nada. Ah, tá, bota. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho pra mim, senão eu não ouço. Gente. O que houve? Ia ter um casamento. Eu não sei se eu consegui colocar o bote, Edu. Dá pra colocar agora? Eu não sei. Mário! Oh, não! Já era. Chegou a hora do meu casamento com a Pitty. Você não está com inveja, Mário? Sem noção, né? Tadinho. O chapéu já era. Cadê o Mário? Cadê o Mário? Coitado, Mário. Tá, peraí. Tá, é pra gente olhar ao redor. Onde eu estou? Onde eu estou? Onde eu estou? Masieiro, nove. Boa noite. Bem-vindo. Onde que eu estou? Que lugar é esse? Estou tentando pegar ele. Ele vai me levar em algum lugar. Ah, aqui até sapo usa chapéu. E você, quem é? Não será um deles? Tá, acho que agora vai. Boa noite, Dandinha. Você está bem? Pesa no reino do chapéu. Kiki Game BR. Boa noite, Landa. Tudo bem? Tudo bem você, tá bem? Bem-vindo. Estou bem, né? Começando agora esse jogo. Praticamente é a primeira vez que eu vou tentar realmente jogar até zerar. Vamos ver se eu consigo. Espero que sim. Valdir, adoro esse bigodudo. Sim, é o mundo dos chapéus. Ele falou aqui. É porque está espanhol. Ele falou sombreiros, mas é chapéu. Quê? Não é seu estilo? E que tal assim? Ah, agora sim. 13 pessoas na live. Uhul. Bem-vindos. Êêê. Vamos compartilhar para os amigos. 13 amigos. Manda para 13 amigos. E mais 13 amigos. Chega. Ah. Espera. Eu tenho que... Olha só. Que legal. Moedas. Moedas. Aqui é tipo o tutorial, né? Para onde mais eu tenho que ir? Eu tenho que pegar tudo isso? Eu tenho que pegar tudo isso, gente? Me diz aí vocês que já passaram dessa parte, né? Eu estou andando aqui, mas eu não sei se é para ir por aqui, não. Está jogando do zero, sim. Estou jogando do zero. Então, tipo, estou super perdida. Eu via muito meu irmão jogar. Às vezes pegava, assim, uma fase ou outra, mas eu mesma jogar a primeira vez que eu estou fazendo isso. Então, eu vou precisar muito da ajuda de vocês, tá? É por aqui mesmo? Deve ser, né? Vamos lá. Vamos lá. O que? Sai daqui. Ai! Sai daqui, seus chatos. Olha só, florzinhas. Bom, tô indo, tô indo. Dentro da torre de vila não sei o que lá. Ah, não vou pegar moeda, não. O que é que tem aqui atrás? Só moeda. Pode cair. Ai, não. Eu não queria cair na água. Sempre que o Mario cai na água, ele fica muito lento. Não teve jeito. Ops! É, pega a moeda, faz vida. Aqui não tem vida, né? Esse jogo não tem vida. O que? Eu virei um sapo. Como assim? Daniel chegou no mundo da lua. É, bem-vindo, Daniel. Você está no mundo da lua. Moeda serve pra comprar roupa. Ó, igual na vida real. Pega os dinheiros. Que óculos grandes você tem? Pois é. Eu só gosto assim porque eu acho meio estranho aqueles pequenininhos. Assistei seu vídeo no YouTube sobre esse jogo. Sim, eu fiz um vídeo sobre esse jogo, né? Verdade. Aquilo ali foi a primeira vez que eu, tipo, joguei, mas eu só joguei até aquela parte mesmo. Tá, eu tinha que pegar esse sapo mesmo. Eu nem sei se era isso que eu tinha que fazer, mas vamos lá. Ops! E agora? Ah, tá. Eita! Eita, e agora? Gente, que sapo que pula alto. Tem como ir a ler? Tem. Tá ansiosa pelo Super Mario 3D World? Sim, tô muito ansiosa. Tô bem ansiosa porque esse eu joguei e zerei. Então eu tô ansiosa pra jogar novamente. E agora com essa adição é melhor ainda. Tá. Esse, update. Eita, eu não preciso, né? Porque eu tô com os três corações, três coisas a ler. Tá, como é que eu saio do sapo? Ah, tá, Zelle. Tchau, sapinho. Coitado, ficou bêbado. Ah, um baú. Eita! Eita, gostei. Tem mais coisa, será? Eu deveria ter continuado com o sapo e dado um pulo pra ver o que tem lá em cima, né? Será que eu consigo fazer isso? Ah! Não, o sapo foi embora. Então tá. Falando das paisagens, é... Eu acho muito bonito esse jogo. É muito bonito. Os chapéus estão todos revoltados com o Bowser. Olha só, moedas, 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 moedas. Eita, eu já vou ter que enfrentar alguém? Como assim? Gente, eu mal comecei. Tô no tutorial. Tá curtindo. 18 pessoas. E aí, gente? E aí? Compartilha, pessoal. Compartilha pros amigos. Bem-vindos. Perdi o diálogo aqui. Eu nem sei o que é que eles falaram. Mas, pelo visto, eu já vou ter que ter uma batalha. Ai. Tá, gente. O que eu tenho que fazer? Só não corro. Ah! Ah, pular nele? Pular nele? É. O que eu tenho que fazer? Eu tenho... Coração. Ei, vem cá. Não corre, não. Já? Só foi dois? Ah, foi fácil, então. Pincado. Olha lá. É assim que fala. Olha lá. Tá curtindo a jogabilidade do jogo? Sim. Com certeza. Ele, né? Pra mover. Isso. É muito. Bem fluido. Bem... Legal de jogar. Olha que lua linda. Super Mario Odyssey. Nice. Chegamos. Reino das castaratas. Reino... Eu ia dizer, das cascatas. Reino das cataratas. Duas luas lindas. Boa. Yeee! Com a cara no chão. Tá, deu. Então, pra... É tipo como se fosse tudo novo pra ele, né? Ele aprendeu agora que o chapéu dele faz essas coisas e tal. Temos ali uma lua. Então, esse jogo... Esse jogo é meu jogo. Eu já deveria ter jogado ele há mais tempo. Eu tenho que pegar várias luazinhas. Eu não sei se vocês perceberam, mas... A minha arte, né? O meu emote daqui do canal, no sobre. Tem uma luazinha bem parecida com a lua do Mario Galaxy. Inspirei. Tá, bom. Sigamos. Sei que este... Sei que neste reino se encontra... O meio de transporte que necessitamos. Vamos buscá-lo. Se uma boa lua, imagina mil. Meu Deus, tem mil! É mil luas! Sério isso. Ele sobe? Sobe. Que legal. O que é que tem aqui em cima? Nada, né? Mas, pelo menos, a gente vê a... Ai, gente, é muito legal. Olha, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência comigo. Por quê? Eu gosto muito de paisagens, né? Então, eu tenho certeza que eu vou ficar muito tempo também só admirando paisagens desse jogo. Porque é muito lindo. Ai! Ai! Ah, aqui não quebra, né? Não. Quer dizer, com o chapéu não, né? Deixa eu arrumar essa câmera. Pra onde temos que ir? Vamos embora. Senão, a gente vai demorar um século. Ah, o cachorro... Ah, tem que pegar você, né? Foi fácil. É no botão de foto. É, eu fiquei pensando que era tipo Animal Crossing, né? Não que é no botãozinho do mais. É lindo mesmo, assim. Olha a felicidade do chapéu. E agora, chapéu? Pra onde a gente vai? Gente, me indiquem outras séries pra jogar aqui, né? Porque depois que a gente zerar essa, a gente vai precisar de outras séries. Eu nunca mais joguei um jogo pra zerar. Eu sempre tô jogando muito jogo online. Então, acaba que... Nunca mais peguei jogo pra zerar. Eu acho que o último foi Pokémon. Também não tá com esse tempo todo, né? Mas... Rapidinho a gente zera. Olha, achamos o nosso meio de transporte. Deixa eu agitar esse ângulo, que eu acho que não tá muito legal pra vocês. Ah, está a nave que estávamos buscando. Ah, eu pensei que ela estava em um estado melhor. Ah, não. É só um modelo antigo. Tenho certeza que voa sem problemas. Então tá, né? Vamos ver. Olha só, uma lua. Uma lua vai dirigir. Nosso chapéu. Ih, não vai. Acho que falta energia. Me pergunto se podemos encontrar algumas energilunas. Luas energéticas. Tá, então vamos procurar. Ver se a gente acha mais umas luazinhas. Vou procurar aqui mesmo ou eu vim daqui. Vamos ver se a gente encontra mais algumas luazinhas. Pra nossa nave sair do lugar, né? Essas moedas roxas, pra que servem? Essas moedinhas roxas aqui. Mas não é moeda, não sei o que é isso, né? Mas pra que servem elas? 50? Eu tenho que pegar 50? Só nessa fase ou no jogo todo? Eita, olha quem tá ali. Um dinossauro! Ué. Olha, tem ali um checkpoint. Então é bom pegar as moedinhas roxas, né? Pode servir mais pra frente. Ih! Ah, eu acho que eu tenho que dar aquele outro pulo. Não, não consegui mais subir aqui. Tá, mas esses 50 que apareceu aqui, é só nessa fase? Que tem 50 moedinhas dessa? Sério? Cadê o dinossauro, gente? Eu posso pegar ele agora? Ou eu tenho que fazer ainda alguma coisa pra pegar ele? Você viu que é enorme? Pois é, meu filho. Vamos pegar ele. Se não podia... Agora pode. É, quer quebrar tudo. Quando você tá estressada, você quer quebrar tudo. Sai daqui, cachorro! Fico com um rabo no cachorro. Meu Deus! Vamos quebrar tudo. Espera, volta. Porque ali tem coisa pra quebrar, lá, dinossauro. Não era pra quebrar? Ah, ele pode correr mais. O quê? Ah, está muito grande. Não podia aguentar mais tempo. Ah, e agora eu joguei os... Acabei com os cachorros. Que triste. Muito triste isso. Olha, moedinhas roxas aqui. Eita, esse negócio acaba, né? Pera, deixa eu... Deixa eu voltar. Antes que eu morra, não vai dar muito certo. Pra que eu posso ir embora? Acho que sim, né? E aí? Não era pra você rodar isso? Como é que eu faço pra rodar? Eu não sei. Como está o menino Carlos? Se diverte muito? Sim, Carlos. Carlos joga rápido, viu? Ele zerou esse jogo, eu acho que em dois dias. Ele ficou bem viciado. Eu não sei pra onde eu tô indo, mas vamos lá. Tem isso aqui. Ah, vou pegar mais moedas. Mas eu não vou conseguir pegar as 50. Eu tô indo por o lugar certo. Acho que sim, né? Eu tenho que pegar esse super cachorro. Ai, mais moedinhas ali, ó. Yeee! Temos mais moedas. Olha ali, moedas roxas. Eu não peguei aquela lá embaixo. Agora já era. Então eu não vou voltar, não. Ó, tem mais aqui. Balanço os dois pra rodar. Ah, tá. Balanço, já achei que ele roda em círculo. Tá. Tem um comando de pular muito bom. Certo, agora a gente vai. Vê se consegue. Pera, como é que eu... Pera, deixa eu sair daqui que eu tento. Ops. Mário antigo. Olha, uma lua. Olha, uma lua. Eu já peguei ele. Pode pegar de novo? O que tem mais ali? Pra eu pegar? E... Ah, só vai seis. Ei, sai daqui aí, seus cachorros loucos. Tá, deixa eu tentar esse comando. B... Pera. Deixa eu voltar aqui o chat. B, Y, Z, L, I, Y... Ah, é muita coisa. B, Y, Z, L... Quê? Z, L... B, Y... Tudo ao mesmo tempo? Ai... Meu Deus, o que foi isso que aconteceu? É esse? É pra fazer isso? É pra fazer isso? Faltou uma lua lá atrás, perto do dinossauro. Tá, então vamos lá buscar, né? Olha, mais moedinhas. Era essa? Eu tentei quebrar ela com o dinossauro, né? Era essa? Esse jogo tem quantas horas pra zerar? Não faço a mínima. Você joga o chapéu e mergulha nele. Você joga... Ah, eu vi meu irmão fazendo isso. É aquele que joga o chapéu e depois você pula nele, não? Olha que atrevido. Me atrapalhou. Ah, meu Deus do céu. Sai daí. Era pra eu estar com a vida toda completa que eu vou ter que lutar com essa... Com essa coelha louca. É meio complicado, mas você consegue. Se você segurar o Y, o chapéu fica rodando no lugar. Ah! Eu vou tentar de novo. Daqui a pouco. Daqui a pouco a gente tenta. O único que planejo fazer com vocês é servi-los de merenda para meus adoráveis... Tchum, não sei o que lá. Hahaha. Não me diga, queridinha. Eu acho que eu já lutei aqui mais uma vez. Ai, eu fico... Eu tenho muito... Muita aflição. Muita aflição. Ah! Landa! Tu é louca. Por que tu ficou parada? Eu tenho muita aflição... É... Desse negócio na cara dela. Fico com dó. Olha, é uma pancada muito forte. Coitada. Ah, tá vermelha, ó. Eita, bós feia. Ela tá maquiada, arrumada de vestido, colar chapéu. Como assim que ela é feia? Esses gritinhos... KKK, meu Deus, com pena. Ah, gente, pelo amor de Deus, um negócio... Imagina eu levar uma pancada daquela na cabeça, na cara logo. Mas ela queria transformar a gente em merenda para os cachorros dela, então, né? É a lei da sobrevivência. Conseguimos. Quantas luas dessas vêm na... São três? São três luas? É uma drag queen. Ela é toda chique, toda arrumadona. Quantas luas conseguimos agora? Será que vai funcionar? Tá, vamos... Quatro. E a gente já tinha colocado um, então... Acho que vai. Tem mais luas nesse mundo ou só são essas mesmo? Ou tem algumas escondidas aí? Olha, moedinhas roxas. Eita, eu já acabei de ver uma lua. Tem bastante, mas pode ir embora e volta depois. Ok. É, eu vi que tem um, né? Tá, reino das cataratas. Agora a gente vai para o deserto. Eita. Eita que... Fases de deserto me perseguem. Fases de deserto me perseguem. Dá para voltar depois. Tu gosta de jogar Zelda também? Olha, eu já joguei Zelda, mas também nunca peguei... Olha, outras luas ali, ó. Mas eu nunca zerei, nunca peguei também para zerar. É como o Mario. Eu gosto de assistir meu irmão jogando. Eu não sei se vocês têm isso, mas eu tenho isso. Tem jogos que eu gosto de jogar e tem jogos que eu gosto de assistir outras pessoas jogando. E com ele é assim, sempre... Às vezes ele nem está fazendo nada. Você vai jogar Zelda? Por quê? Porque eu queria assistir ele jogar. E ele faz isso comigo quando é Pokémon. Ele fala, mas joga Pokémon não. Ou seja, ele queria que eu jogasse para ele ficar assistindo. Tem isso. Não sei se vocês têm alguém assim que vocês gostam de ver jogar, mas... Comigo e ele acontece muito isso. Então, eu nunca joguei Zelda, mas é como se eu tivesse jogado porque eu assisti ele jogar. Olha a nave por dentro toda chique. Olha só a poltrona. E eles achando que a nave estava só açucada. Vai jogar Pokémon Snap, você adora foto. Ah, é minha cara esse jogo, né? Eu tenho que jogar. Eu acho que as gameplays... Eu acho que... Gameplay começou aí. Você vê outras pessoas jogando. Aí é uma pessoa que tal eu filmar. E colocar na internet para outros me assistirem. E assim surgiu. Olha, eu estou aqui tentando ver como nasceram as gameplays. Tá, gente. E para onde... Ele está com frio? Mas não é para ele estar com calor? Não entendi. Não era para ele estar com calor, não? Por que ele está com frio? Eu sei que no deserto vai frio, mas não é só a noite. E aqui estamos de dia, não? Não entendi. Mas ok. Ah, então aqui são... Aqui nesse caso não são moedas roxas, são triângulos roxos. Essas moedas são aceitadas nesse reino. Ah, tá. Entendi. Então, essas moedas são para comprar coisas exclusivas de cada reino. Não é isso? Cada mundo. O que esse maluquinho quer? Que frio! Não sei como, mas o deserto se congelou de repente. Ah, tá. Agora está explicado. Ai, meu táxi não chega. Gente, estou há horas esperando. Bem-vindo. Eu tenho que comprar uma roupa de frio? Pega no pulo, hein, Renato? Brincadeira, né? Está congelado o deserto. Ah, olha o tamanho dessas pedras de gelo. Então, está vendo essas coisas transparentes? Mas eu fiquei pensando, será que é sal? A minha teoria. Vai na lojinha. Eu tenho que comprar uma roupa de frio? Mas eu vou ter dinheiro para comprar isso? Não precisa. Temperatura não dá dano nesse jogo. Ah, tá. Eu vou comprar esse. Não, mas ele já está com frio, coitado. E andar... O que é isso? Para que serve? Eu posso comprar uma lua? Uma lua? Ah, eu vou comprar. Não podia comprar, então eu comprei. Gostei do seu canal todo cheio dos tralalás e frufru e artes lindas. Você é muito simpática e bem comunicativa. Obrigada. Você conheceu o canal através dessa live? Fico feliz que tenha gostado. Eita! Quase, mas consegui. E agora? Consegui. Olha o tanto aqui. Aqui tem 100. Meu Deus. Olha. Uma estrela ali. Como eu pego ela? Sobe! Não, eu sou inscrita do seu canal do YouTube. Ah, que legal. Te sigo em algumas redes sociais também. Que bom! Que legal. Lua, tem um cabo de energia. Você pode pegar. Ah, aqui realmente tem mesmo. Pera, mas tem um cano aqui. O que é pior? Fases de deserto ou fases de gelo? Fases de água. Com certeza são piores. Fases de água são pior. Mas o deserto também dá um pouco de aflição. Porém, água é pior. Eita, desculpa, amigo. Há um tesouro em algum lugar dessa sala. Mas terá que senti-lo para encontrar? Caminha... Ah, tá. Por isso que tá vibrando o controle. Olha. Controle tá vibrando. E muito. Mas como é que eu faço? Gente, como eu pego esse negócio? Aqui tá vibrando super. Muito. Achei. Eu tô jogando com os Joy-Cons mesmo. Tá, agora eu posso ir aqui, né? Em qual direção que a gente vai? Eita, que até os fios de energia estão congelados. Ah, não! Não era isso que eu queria fazer. Olha, tem uma casa aqui, hein? O que é isso? É um bingo? Bem-vindo às maquininhas. À atração que está... Pondo o nome, não sei o que, lá do mapa, tá? Um jogo custa 10 moedas. O que você disse? Tá. Eu tenho que fazer o quê? Ah! Não, anda! Pera. Depois do coração. Ah, era pra pegar três. Aí eu ia conseguir um. Eu não acredito nisso. Se eu pegar três, eu consigo? É isso? Eu posso jogar de novo? Sim. Tá bom. Tá depois do coração, né? Eita! Talvez minha pergunta seja sem noção, mas Joy-Con é a pilha ou bateria interna? Bateria. Ele não é a pilha, não. Eita, coitado, tá congelado. E passar um casal. Ai, eu coloco na foto, os desenhos. Quer dizer que eles foram pra lá. O que é que? Bowser está planejando pegar o anel que junta os casais para sempre. O que ele pensa que ele é? Sai daqui! Vai por aí mesmo. Ah, tá. Olha só. Tô consertando até as partes quebradas da cidade. Mas esse deserto congelou por quê, gente? É coisa do Bowser. Eu posso cair nessa água aqui? Essa água vermelha não me parece um bom lugar pra tomar banho, não, hein? Quem é mais gado? O Bowser que sequestrou a Peach ou o Mario que salva ela toda vez? Eita! Pergunta difícil. E aí, o que vocês acham? Quem é mais gado? Peach não aguenta mais nenhum dos dois ver isso. É, ou os dois. Mas eu acho que o Bowser é pior porque ele parece fazer de propósito pra provocar o Mario. Eu acho que na verdade ele gosta do Mario. E aí ele quer provocar o Mario. Roubando a garota que o Mario gosta. Minha teoria. Faz sentido, né? Eu também acho. Eu vim pelo local correto. Eita, que quase. O que você acha o... Sua... Seu foguetinho. Olá, Catranjé 8. Seus nomes são engraçados. Vocês bem-vindos ao mundo da lua. Mundo super legal. Meu Deus, como eu sou uma péssima motorista. Não consigo controlar direito essa bala. Eu queria quebrar isso aqui. Não sei porquê. Porque eu fico pensando. Se eu não quebrar, vai ter alguma coisa. Que era interessante. Que era importante. E que eu não peguei. Então eu tenho que pegar. Aí quando vê isso, é só uma moeda. Não. Tá vendo? Se eu tivesse deixado pra trás. Tem uma lua aí. Olá, shippando o Mario e o Bowser. Mas sério. Vocês perceberam que ele sempre faz de propósito pra atormentar o Mario? Ele fala. Olha, Mario, você tá com inveja? Foi isso que ele falou. Então, sei lá. Bowser quer a atenção do Mario, na verdade. O Nintendo vai dizer. Essa menina é louca. Nintendo vai ver minhas teorias. Essa garota é louca. Eita. Aqui tem tempo pra passar, né? Eu tô vendo que tem. É só pular? Ai, meu Deus, meu Deus. Deus do céu. Que loucura. Não sei o que houve, mas... Estamos vivos. Eita. Eita. Melhor forma dele se agachar. Que? Como assim? Porque você me enganou. Eu... Eu não... Ai! Eu não bati naquele... Hum... Outra lua. Quê? Eu não acredito que eu vou ter que voltar. Bora. Bora. Cadê? Que gráfico bonito esse jogo, hein? E a chuva de estrelas que você nos prometeu, lua. O quê? Eu prometi. Eu não tô lembrada disso, não. Brincando. Foi antes de ontem, gente. Mas acredito que ontem eu joguei. Ontem eu joguei e... E... E tinha estrelas ontem. Só que... Só que não era chuva de estrelas com a celeste e tal. Provavelmente a chuva de estrelas com a celeste foi a chuva de estrelas que teve antes de ontem. Que foi a que a Isabela anunciou. E aí eu joguei... O quê? Eu fui jogar alguma coisa. Eu não me lembro o quê. Infelizmente a vida do influencer é isso mesmo. Às vezes você quer... Jogar de boas, mas não dá. Porque aí você tem que gravar conteúdo pros canais, né? Olha, nem sei se eu tô vindo pelo lugar correto. Mas enfim. Peguei carona com o foguete lá. Muitas desculpinhas. Não, mas é sério, gente. Sério. Olha, eu... Juro a vocês que tem dias que eu não pego no Switch. Eu só pego no Switch. Eu só jogo qualquer coisa quando às vezes eu vou gravar. Esses dias é que eu comecei a jogar Animal Crossing novamente. Assim. Sem gravar. Sem ser pra gravar. Tem alguma coisa piscando aqui embaixo. Vocês estão vendo? Como eu faço pra ir lá? Ah, tá. Era assim. É bem difícil. Às vezes eu só jogo pra gravar. Não jogo pra me divertir assim. Lógico que eu tô me divertindo, né? Mas assim, jogar sem... Só de bobeira, porque eu não tô fazendo nada. Faz tempo. Faz tempo que eu não jogo assim. Mas eu vou... Eu vou fazer isso. Eu vou tirar um dia pra gente jogar Animal Crossing. Um dia que tiver... Um dia que tiver chuva de estrelas. Ontem teve, mas não era chuva de estrelas. Era só algumas estrelas aleatórias caindo. O que é que tem aqui? Hum... Tá bem Donkey Kong, hein? Você entra numa parede que você nem sabia que existia. Oi, Dandinha. De novo. Cais os dias das lives ou é aleatório? Por enquanto tá aleatório. Porque a gente tem que bater as metas do... Da Twitch, né? Aí fala que eu tenho que fazer oito lives. Em oito dias diferentes. Então... Acho que essa é a quarta. Quarta live. Acredito. Pincado. Carluanda, será que... A Izoni vai continuar esse ano? Então... A gente quer, né? Mas... Mas é difícil. Nenhum dos outros grupos do Produce... Continuou. Aí o A Izoni continuar. Mas seria muito bom. Eu gostaria muito. Gostaria muito. Pra que serve isso aqui? Eu não sei, mas... Eu tô indo pelo lugar certo, gente? Eita! Eu acho que eu não deveria ter feito isso não, hein? E agora? E agora? Eu posso pular? Meu Deus! Minha bias é a umbi. Eu bati só porque... Enfim, né? Tem que quebrar esses negócios aí. Mas eu já sabia que eles iam fazer isso. Pra me matar. Ó, que torradinho. A minha hiena. Então, a hiena era a minha bias no início. Do Aizono. Eu tenho que pegar esse bicho, é? O que é que eu tenho que fazer? Ele vê? Ele vê? O que que ele vê? O que que ele vê, gente? Ah, tá ali. Mas... Entendi, entendi. Entendi o objetivo dele qual é. A hiena era a minha bias. Aí depois eu comecei a... A gostar mais da umbi. Mas aí a hiena é a segunda, né? A favorita. Tem mais luas dessa pra pegar com ele. Ó, tem uma aqui. Tem mais luas, gente. Que eu tenho que pegar mais... Mais duas, né? Onde é que elas estão? Vão me dizendo aí. Me dêem dicas. Ó, tem uma aqui. A hiena realmente foi o destaque em panorama. Foi a era dela. Volta ali. Tem mais coisas ali. Tem uma em cima desse elevador. Tem que subir lá em cima. Ai, meu Deus. Calma. Calma, gente. Calma. Vai dar certo. Vou voltar. É esse? Beleza, então. Eita, eu tenho que ir com ele, né? Ai. Tem que ir com o bicho. Beleza. Entendi. Eita. Desculpa, gente. Mas é porque, assim, é a primeira vez que eu tô jogando, né? Então vocês têm que ter um pouquinho de paciência. Os passarinhos. Espera. O que é isso aqui transparente? É moeda roxa ou moeda normal? Calma, Luanda. Um beijo e um cheiro. Carvalho, eu adorei a live pro meu TV mais esse TV jogar. Muito obrigada por me receber no seu canal. Ah, muito obrigada. Digo eu por você estar no meu canal. E por eu estar aqui acompanhando a live. Você já vai? Pera, ganho. Ai, enxerga moedas invisíveis. Entendi. Qual você acha mais difícil de fazer 100% Mario Sunshine, Mario 64 ou Mario Galaxy? Olha. Pelo que eu vejo o pessoal comentando e a minha experiência jogando. Eu achei o... Eu acho que o Mario Sunshine é um pouquinho mais difícil. Consegui. Eu vou deixar ele aqui em cima, gente. Ele que lute. Eu posso pular, né? Tadinho, eu vou deixar ele aqui. Eu vou deixar ele aqui. Cadê ele? Lá em cima. Coitado. Vai ficar lá pra sempre. Que malvada. A malvadeza da Carla Luanda. Cadê ele? Eita, tadinho. Ficou lá. Agora eu tô com dó dele. Mas vou buscar lá. Vai ficar lá. Tadinho. Tadinho, meu Deus. Tadinho, meu Deus. Boa noite, então, Severino. Até a próxima. Obrigada por acompanhar os canais. Tadinho. Tadinho. Ué, ele gosta dele. Vai aproveitar a paisagem lá de cima, gente. Vamos ver pelo lado bom. A coisa está aqui, Ard. Na pirâmide invertida. Seguro que estão tratando de roubar o nosso anel da união. Eu não vou deixar isso acontecer. Porque a Pitty vai casar comigo. Olha, um passarinho. E aí, passarinho? Volta aqui. O que? O que? O que você tá fazendo aqui? No deserto. Com essa roupa. Desculpa. Tem um cliente esperando. Mas parece que o carro não vai sair. Aqui tem alguma coisa. Entra aqui. Não vai entrar. Eita, eu já peguei esse tanto de luas que tem ali. É que eu peguei na fase ou é juntando com a das outras fases? Olha o tanto de luazinhas. Faltam um, duas, três, quatro, seis. Seis. Faltam seis. Ah, então eu peguei muitas, hein? Eita, ele tem até farol. Olha que legal. Ficou faltando um. Não, Luanda. Por que eu sou assim? Por quê? Não, meu Deus. Meu Deus. Luanda. Morri. Pra onde eu tenho que ir? Acho que eu tenho que pegar... Eu tinha que ter ido embora, né? Não ficar... Não, não é aquelas moedas ali rodando. Eu sou muito tentadora. Não pegar todas. De novo, ficou só uma. Ah, vou embora. Aperta a Y pra acelerar. Pra acelerar o que? A bala? O quê? Alguma coisa ali. Hã? Hã? Ficou do cabeça pra baixo, igual no Mario Galaxy. Eita, meu Deus. Eita, meu Deus. Que louco. E agora, hein? Eu posso cair aqui nessa... Porque tá certinhas pra baixo. Eu posso cair? Ou é a morte que me espera lá? Vivi, você quer que eu morra? Como assim? Ai, meu Deus. E agora? Gente, eu tô morrendo. Ah, meu Deus. Como é que eu faço? Eu preciso de um coração. Pegou a moeda roxa ali. Onde? Onde tem a moeda roxa? Segura a Y para correr no modo Mario antigo. Ah, tá. Ai, que legal. O que? Eu penso... Ah, tá. Tenho mesmo. Tchau. Eita, precisava disso, hein? É, calma. Calma, Luanda. Pra que a peça? Eu vou ter que pegar uma, né? Pelo visto. Oi. Oi. Eita, droga. Vambora. Não vou bater aqui, não. Vambora. Tem um bloco invisível de cima no canhão. Ai. Eita, agora já era. Cá, cá, cá. E o que tinha no bloco? Não me diga que era uma lua. E eu perdi. Pra pegar todas as luas, tem que jogar de novo. De todo jeito. Ah, tá. Menos mal. Verdade, Vivi. Eita. Como é que eu pego aquilo ali? Eu consigo pegar... Gente, eu tenho um susto. Está no mundo da lua. Bem-vindo. Meu nome é Gabriel. Então, bem-vindo, Gabriel. Em uma dessas estautas tem uma lua no rabo dela. Eita. E agora? Vou lutar contra essa? Essa coelha é filha daquela lá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar uma bomba dessa nela, é? É. Agora eu percebi. O que? Ah, é. Tem que ser... Pular na cabeça. Eita. Que o chapéu dela parece um... Não. E esse... Esse... E esse... Essa risada malévola. Medo. Gente, a risada dela eu fiquei com medo, hein? Essa risada dela é terrível. Que horror. Louca. Venha. E uma dessas estautas tem uma lua, tá? Eu gosto muito do Mario. Quanto que é um jogo do Mario? Então... Depende do jogo do Mario. Você quer saber o valor. Digam aí, pessoal. Quanto é? Eu não sei. Não sei. Mas... Pro Switch tá... Custando um milhão de reais. Esse aí custa 250 reais. É, porque esse aqui eu comprei junto com o Splatoon. Ah, agora... A pirâmide vai embora. Como eu vou pegar o... A pirâmide vai embora? O que aconteceu? Na sul africana tá até mais barato. Ah, eu também gosto do Splatoon. E eu vou comprar o Nintendo Switch. Que legal. Então compra Splatoon. Jogo top. Ontem eu joguei Splatoon, né? E tá tendo a Splatfest. Que eu ainda quero jogar outra vez. Eu acho que eu vou fazer uma live lá no YouTube. Jogando Splatfest. Olha só. Tem outra... Tem duas... Tô vendo duas luas. Vocês tão vendo? A pirâmide invertida está flutuando. E agora faz muito mais frio. Eita. Não me surpreenderia que Bowser está detrás disso tudo. Sempre está causando problemas. É um problemático mesmo. Eu não acredito que eu vim pro início da fase. Tadinho. Então no caso aqui eu já completei, né? Tudo que tem... Ah, esse é o leão. Olha lá. Como... Você vai. Sou um... Um Jaxi. Sou um Jaxi. Segue aquela pirâmide. Tem um desses... Em um desses telhados tem uma lua. A pirâmide que tá de cabeça pra baixo. É pra eu ir lá ainda? Ah, então... Eu pensei que eu já tinha zerado esse mundo aqui assim. Finalizado, né? Como assim tem um bó? Eu não acabei de lutar com aquela... Com aquela garota lá. Com a coelhinha. Eita. Eita. Meu Deus do céu. Socorro. Por onde é que a gente vai? Droga. Eita. Meu Deus do céu. Tô atropelando os... Os moradores. Jesus amado. Ó, tem uma lua ali em cima. Agora como pega ela, não sei. Gente, como é que para? Como é que eu saio disso? Ai, socorro. Ele tá correndo mais rápido? Uma impressão minha. Meu fio vai devagar. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O quê? O que aconteceu? Templo subterrâneo. Ai! Meu Deus! Ai, meu Deus! Meu Deus! O que tá acontecendo? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus! Meu Deus do céu! Sobe! Gente, como é que ele para de correr? Soco. Sai. Ó, por que só eu escorrego e você não? Ah, ele não escorrega. Ótimo. Eu vou embora disfarçado de... Olha ali uma lua. Vou embora disfarçado de... O que? Por que? Eu sou seu amigo. Por que você tá vindo aqui me pegar, seu chato? Meu gente, olha essa torre. Eu tenho que... Tenho que andar devagar. Como é que eu faço para pegar aquela lua? Vou esperar vocês responderem. O que? Peguei o primeiro. Tá, mas e agora? Gente, o que? E agora? Eu já peguei os outros dois, mas e agora? Tem mais algum para pegar? Tá. Ah. Obrigada pela ajuda. Ok. Agora a gente vai para cá, né? Creio eu. Mas eu precisava de um porque eles não escorregam. Eles não escorregam. Ah, socorro. Eu não sei para onde eu tenho aqui. Pula e zé... Pula e zé... Pula e zé ele com o mar. Meu Deus. Tá, mas... E agora? A bala não vai me seguir, não, é? Se eu ficar aqui, ela vem. Espero que sim. Ah, vem. Ela tem um chapéu. Gente! Vem! Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, Luanda. Surtuda demais. Às vezes eu faço uns cornais louca aqui. Eu fico pensando... Gente, como é que deu certo isso? Oh, Luanda. Ah, meu Deus. Outro chefe. Meu Deus. Vocês me fizeram ouvir aqui. Meu anel, onde está? Olha, não foi eu que peguei, não, tá? Você me tirou? Não fui eu! Foi o Bowser. Ele ainda roubou a namorada do Mario. O que? Ah, tá. Pera. Aí o que eu faço? Gente, eu tenho que subir na mão, né? Ou não? Como eu faço? Não sei se eu vou conseguir... Vou bater aqui. Como eu faço? Ah! Ah! Agora sim. Eu tenho que jogar uma pedra dessa nele? Que bicho feio. Meu Deus. Eu preciso de coração. Gente, como é que eu faço aqui? Eu preciso jogar ou eu tenho que ir na cara dele mesmo? Como é? Eu não tô sabendo. Tem que dar um socão na cara dele. Ah! Tá, mas eu tentei e não deu certo não, hein? Aqui, ó. Aqui, ó. Para que aprenda! Eita, lá e vem. Tá vendo? Vocês já perceberam. O Bowser faz as coisas e o coitado do Mario que paga. Eita. A cara de desespero dele é a melhor. Consegui, ó. Consegui ainda. Ainda consegui. Eita, ele tá bravo. Obrigada, Vivi. Boa noite. Dorme bem. Eita. Eita. Eu preciso. Quando você dirigir, não é fio? Eu sei dirigir. Eu sei desviar. Tchau, Vivi. Conseguimos. Conseguimos. Yeeey. Foi boa, né? Eu também achei. Tá vendo que eu sei dirigir? Só desviando, meu fio. Eita, gente. Conseguiu muitas luas, hein? Nessa... Nesse mundo do deserto. Né? Então, gente. Eu acho que tá bom por hoje, né? A gente conseguiu. Olha só. Primeira vez que eu tô jogando e a gente já conseguiu o quê? Dois mundos e esse tanto de luas aí. Então, acho que tá top pra primeira vez. E vamos continuar, hein? Vou esperar vocês nos próximos episódios pra gente zerar esse jogo. E eu conto com a ajuda de vocês todos, que vocês me ajudaram muito hoje. Eu fico muito grata por isso. E é isso. Até a próxima live. Se inscreve no meu canal do YouTube. Me segue nas redes sociais. Também se inscreve aqui. Compartilha pra outras pessoas também. Pra mais pessoas conhecerem o nosso canal, beleza? Até a próxima. Boa noite pra todo mundo. Todo mundo dorme bem. Tchau, 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 tchau.